Oi gente que vê Oi gente que vê canal do Aski Hoje estamos gravando mais um vídeo De jogar Minecraft E a gente já gravou Muito vídeo de Jogar alguns jogos Então vamos começar Jogar Jogar Acho que vou escrever o nome Desse Desse nível aqui Que é nível Ah escreve o número de azaros Prontíssimo Escreve 1 E concluído Voltar Aqui Aqui Ó Ó Tô muito bem ficado Tô vendo Tô vendo aqui que eu tenho Encontrado algumas coisas no baú Aqui Caininha Pó de água Doce de madeira Marco fresco Sério Couro Tô vendo Tão 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 Não era isso o que eu queria fazer. Esse negócio aqui não tá ferrado. Não tá ferrado. Ó, tem que sair daqui. Prontinho. Ó, a gente que vem... Vamos continuar aqui, ó. Ó, mate com o gormelo. Preciso pegar os cogumelos. O gormelo tá aqui entrando sobrevivência. Ah, eu vou pegar os cogumelos depois. Uau, um arbusto. Ó, pode ver que eu não machuco nesse... Sabe, nesse... Como é que chama mesmo? Cacto. Não machuco nesse cacto grandão aqui, não. Não machuco nenhum cacto. Mas se eu tiver uma sobrevivência, eu machuco. Então, vamos. Mais bem que eu tô num... Criativo. Ó, lembra que eu tava perto do Natal? Eu construí essa árvore de Natal. Aqui, ó. Ó. Eita. Olha aqui, ó. Olha. Eu vou mostrar ela toda. Ó, que enfeitação. É uma boa árvore de Natal. Agora, eu vou usar meu tubarão. Eita. Língua enorme. Esse tubarão aqui, eu vou entrar lá dentro dele. Uau, me comeu. Eu vou invadir. Ó, eu vou... Vou deixar que um cobra me come no jogo. Mas, deixa eu só fazer... Prontinho. Ó, aqui pode ver que tá escrito cobra. Cobra. Ó, deixa eu entrar. Ai, a cobra me comeu. Sempre tá lá dentro que eu falo isso. Hum. E agora, a cobra me comeu. A cobra me comeu. A cobra me comeu. A cobra me comeu. Ai. Eita. Olha a minha engraçada. Vou embora dessa cobra. Viu, sai voando. Agora, Deus fala, quem tá na cobra? Olha isso, eu vou pular de teia. Que? Teia. Iupi. Ai. Colocando o que é errado. Mas, até aqui, eu vou separar aqui de cima. E aí, na hora você cai, você vai até ir precisando morrer. Mas, não sobrevende-se. Mas, tô me criando-se que eu tô com medo de eu morrer de verdade. Iupi. Ó, ó. Foi bem na hora. Bem na hora que eu coloquei até aqui. Essa teia aqui também tá aparecendo? Não, parece? É. Deixa eu voltar. Ah, vou entrar lá pela... Negócio. Gente, olha isso. O acampamento. Quer saber? Eu vou ir lá naquele prédio que a gente começou o vídeo. Quer dizer? Ir lá naquele prédio lá que a gente tem, eu vou beber água de novo. E... Depois de beber água, eu vou dar cheio e acabar o vídeo. Mas, eu vou fazer isso na hora das arrasas da luz. Prontinho, pessoal. Descantamento. Descantamento aí. Aqui. Frasco com água. Pronto. Bebi o frasco aqui na verdade de água. E agora eu vou dar... Adeus. Então... Tchau, gente. Se inscreveu no canal há algum dia. Tchau. Tchau, Bebi.